O homem preso é este, Éder Bispo dos Santos, de 33 anos. Ele foi detido na Operação Impacto 3, realizado pela Polícia Militar. Ele estava em posse desta caminhonete Ranger, que havia sido tomada de assalto no distrito de Adrianópolis na noite de sexta-feira. Horas após o assalto, ele foi preso aqui em Pontes Lacerda e encaminhado ao CISC. O caso foi entregue à Polícia Civil, que ao interrogar Éder, ouviu a versão de que ele não tinha participado do assalto. A polícia, ao ir até a residência do rapaz, encontrou esta motocicleta Bross, que também foi roubada na noite de sexta-feira. Como se não bastasse, encontraram dentro desta panela de pressão aproximadamente um quilo e meio de pasta base de cocaína. Todavia, a moto ainda não tinha sido encontrada, mas após a continuidade das investigações, ela foi constatada que estaria na casa da sogra do Tifu. E, numa conversa com ele, ele acabou não só dizendo que a motocicleta estava lá, como também teria drogas na sua residência. A polícia, tomando conhecimento disso, se dirigiu à residência e encontrou, de fato, aproximadamente um quilo e meio, um quilo e seiscentos de pasta base de cocaína. E foi encontrada também a Honda, a moto Bross, que havia sido o objeto do roubo que ele teria cometido em Adrianópolis. Agora, o Tifu alega que ele não participou desse assalto. A droga, sim, é dele. Ele assumiu a Brun. Agora, do assalto, não. Desde o primeiro momento, ele alega que ele teria sido o receptador dessa Ranger. No entanto, a gente tem indícios suficientes de autoria, passado, inclusive, pelo próprio boletim da Polícia Militar, que o Tifu teria sido, sim, o autor do roubo. Porque as pessoas teriam, as vítimas teriam reconhecido que ele seria, de fato, o autor. Dessa forma, foi lavrado o auto de prisão flagrante de delito pelo crime de roubo. Agora, cabe a ele, em juízo, tentar desclassificar, de alguma maneira, que ele não teria sido o autor do roubo, e sim o receptador da Ranger e da motocicleta. Através da presa do Tifu, há um trabalho também para tentar saber se tem outras pessoas envolvidas nessa cadeia? Sem dúvida. A gente já tem nomes de pessoas envolvidas no crime e o trabalho não para. O tempo todo, a gente continua empenhando esforços para que sejam solucionados os roubos e os crimes nessa cidade.